Olá, meu nome é Fernanda, sou psicóloga e neuropsicóloga, faço parte da equipe Mancini de Psiquiatria e hoje estou aqui para dar algumas dicas de como lidar com as preocupações. Nem sempre tudo aquilo que nos preocupou, que nos preocupa, de fato, aconteceram ou até mesmo irá acontecer. E muitas vezes percebemos que mobilizamos muita energia, muito tempo, as situações que são situações hipotéticas. As preocupações, elas se alimentam das nossas ansiedades, de emoções desagradáveis, ou até mesmo na tentativa de diminuir o sentimento de certeza, de tentar antecipar alguma situação de fracasso ou frustração. Só que nem sempre nós conseguimos estar à frente dessas situações, estar um passo à frente. E não é porque necessariamente estou apresentando pensamentos negativos ou emoções ruins, que coisas ruins necessariamente irão acontecer. Dentro do processo terapêutico com o nosso paciente, juntos nós buscamos compreender e decifrar o que significa a preocupação de acordo com o contexto de cada paciente. Se aquela preocupação motiva, se aquela preocupação é razoável. Então, nós buscamos compreender e entender esse processo e tentar discernir o que são preocupações produtivas de preocupações improdutivas. E como nós conseguimos discernir isso? Quais dicas são essas? Geralmente, preocupações improdutivas são aquelas que nós não achamos respostas. E são aquelas preocupações que geram novas preocupações, fazendo até um efeito em cascata. Então, uma situação ali que nunca se resolve, nunca tem fim. E nesse processo, o paciente muitas vezes se perde buscando respostas para perguntas e não encontra respostas e acaba saindo com mais perguntas, com mais preocupações do que ele tinha anteriormente. Então, outra dica importante até para ajudar nesse processo é saber identificar e diferenciar o que é urgente, de quais preocupações, quais situações eu realmente preciso dar uma resposta imediata. E quais são aquelas que eu consigo adiar. Outra dica importante é também trabalhar as nossas expectativas. Que nem sempre as respostas, as nossas preocupações, são aquelas que necessariamente nós havíamos pensado, nós havíamos produzido. Porque nem tudo está sobre o nosso controle. O que está sobre o nosso controle? O que estão sobre o nosso controle? Nossos pensamentos, nossas emoções, nossos comportamentos. E muitas vezes nós abrimos preocupações com conteúdos que nem são sobre o nosso controle. Como o pensamento do outro, a emoção do outro e a expectativa do outro. São alguns aspectos importantes que devem ser diferenciados e serem clarificados dentro desse processo. E essas foram as dicas que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até mais! Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.